Salve, salve, família! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo! Finalmente, o CC Bank foi lançado oficialmente. Para quem não sabe, o CC Bank é um banco digital que recebeu autorização do Banco Central para operar aqui no Brasil desde janeiro e desde o início de maio, no final de abril, no início de maio, que eles vêm operando em fase beta. Eles mandaram alguns convites para algumas pessoas, para quem se disponibilizou a participar da fase beta. Eu abri, eu fui logo abrir a minha conta. Se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar ele aqui no card de como você pode abrir a sua conta lá no CC Bank. E, finalmente, agora, ele foi lançado oficialmente. Eles já contam com mais de 200 mil correntistas e, segundo eles, a meta é dobrar esse número de usuários daqui até o final do ano. E, de lá para cá, nessa fase beta, já foi lançado muitas coisas aí no CC Bank. Muitas atualizações já foram lançadas e, inclusive, eles disponibilizaram para você já poder fazer investimento através do próprio aplicativo. Antes, para você fazer investimento, quando estava na fase beta, há um mês atrás, mais ou menos, que já podia fazer investimentos, você tinha que chamar no chat para poder você fazer investimento lá. Por enquanto, só tem investimentos em CDBs. Mas tem várias opções de CDBs lá. Tem CDBs de longo prazo, de um ano, seis meses, três meses. E tem também o famoso CDB de liquidez diária que, aí, acho que quase todos os bancos digitais possuem com 100% do CDI. Muito importante também, o CC Bank conta com a proteção do FGC. Então, até 250 mil por CPF está protegido. Você não precisa se preocupar para, por acaso, se o banco quebrar. Então, você pode investir. É um ótimo lugar para você guardar a sua reserva de emergência porque, depois dessa baixa da SELEC, aí, se a poupança já era ruim, agora ficou pior. Então, tira aquele dinheiro lá da poupança e vem aí para os bancos digitais que oferecem, principalmente, que possuem proteção do FGC e que possuem CDB com liquidez diária. E o CC Bank é um desses bancos que possuem CDB com 100% do CDI com liquidez diária. Lembrando que eu não estou ganhando nada para fazer esse vídeo, mas, como é coisa boa, a gente traz aqui para o canal, beleza? Mas, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho porque, dessa forma, você não perde nenhum conteúdo aqui sobre finanças. Vamos sair da Pindaíba. Se inscreve aí no canal Gilberto Vitória, beleza? Então, hoje eu vou experimentar aqui, fazer um investimento através do aplicativo do C6 Bank. Vamos lá, eu já estou aqui na minha conta do C6 Bank e vamos invertir aqui, fazer nosso primeiro investimento. Lembrando que aqui é uma ótima opção de você deixar sua reserva de emergência. Lembrando, não deixe, jamais deixe todos os ovos em uma única cesta. Por favor, diversifique. A palavra chefe no investimento é diversificação. Você tem que diversificar. Deixe um pouquinho no Conta, deixe um pouquinho no Inter, deixe um pouquinho aqui no C6 Bank. E o importante é você não deixar todos os ovos em uma única cesta. Ele já viu logo de cara aqui falando que tem a garantia do fundo garantidor de crédito de até R$ 250 mil. Então, você não precisa se preocupar. Até R$ 250 mil você está protegido. A aplicação mínima é de R$ 100. Temos aqui o CDB com liquidez diária, que é ótimo para você deixar uma parte da sua reserva de emergência. Beleza? Vamos fazer nosso investimento. Eu tenho R$ 115,15 na conta, mas vamos fazer o investimento mínimo, que é de R$ 100. Beleza? Lembrando que só em dias úteis. Feriado, sábado e domingo não. Só em dias úteis. Então, vamos lá. Aqui ele dá todas as informações do CDB de diária. A validade é de 185 dias, mas lembrando que você não precisa deixar esse tempo todo. Você pode tirar a qualquer momento. Ele dá aqui também as informações sobre o imposto de renda, que é regressivo, que começa em 22,5%, mas pode chegar a 15%. E o IOF, após 30 dias, lembrando que você não paga IOF aqui no CDB. Beleza? Então, vamos clicar aqui em investir. Ele está validando. Toque de segurança. Toque em validado. E vamos lá. Seu investimento foi realizado com sucesso. Vamos ver aqui o comprovante. Aqui está o comprovante CDB 100% do CDI. Vamos olhar aqui agora na nossa carteira. Beleza. Nossa carteira já tem aqui renda fixa. Está 100% aplicado em renda fixa. Lembrando que eles vão futuramente lançar fundos e renda variável também. Pelo jeito vai ser um aplicativo completo. E aí? Gostaram do vídeo? Não deixe de se inscrever no canal. Ative o sininho. E se você não conhecia o C6 Bank, eu vou deixar o link do vídeo aí na descrição, gostando como você pode abrir a sua conta lá no C6 Bank. Beleza? Lembrando que eles não cobram taxa nenhuma para fazer transferência, para fazer DOC. Você pode fazer pagamento de boletos. Você pode fazer imensas coisas aqui no C6 Bank. E ainda por cima, você pode investir uma graninha e guardar uma graninha. Vamos sair da poupança. Vamos sair da Pindaíba. Lembrando mais uma vez que eu não ganho nada por indicar aqui o C6 Bank. Provavelmente eles nem sabem que eu sou youtuber, que eu gravo vídeos. Mas como é coisa boa, a gente traz aqui para o canal. Beleza? Tamo junto. Fiquem com Deus. Muito obrigado por toda a minha companhia e falou. Tchau.